Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanet, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo passado eu falei um pouquinho ali sobre como eu estou organizando um projeto do meu próximo SaaS, que já está inclusive em execução. E a gente começou a mostrar um pouquinho ali do monorepo e como eu estou compartilhando o código entre as plataformas. Nesse vídeo eu vou explorar uma parte lá que eu comentei sobre os esquemas e etc, para mostrar como que a gente pode reaproveitar código entre o back-end e o front-end. E inclusive você pode compartilhar esse código com o dispositivo móvel. Então se você estiver fazendo com o React Native, também funciona. Então eu extraí esse problema de compartilhar os esquemas para a gente ver em um projeto isolado como que ele funciona. Então o que eu fiz aqui já? Eu já criei um projeto com o TRPC, então eu já tenho ele criado aqui. Ele está zerado. Usei o T3 app, então usei o boilerplate do Tio aí e só deixei o TRPC com o Tailwind. Então o que é legal? Se a gente for startar aqui o projeto, ou iniciar o projeto, uma coisa que é muito bacana é a gente fazer o seguinte. Então, pnpm run dev. Qual que é a ideia? A gente já está rodando aqui. Então, local host 3000. Então o que acontece? A gente não tem nada na aplicação. Eu quero mostrar para vocês como que a gente faz essa reutilização de código e como que ela ajuda bastante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai instalar o React Hookform e o resolver do React Hookform. Então olha só. Vamos só olhar aqui a dependência. Hookform resolvers. Então vamos parar aqui rapidinho. Pnpm install reacthookform e a outra dependência que a gente tem, hookform barra resolvers. O que é legal disso? O React Hookform funciona na web e funciona no React Native. Então o que a gente vai fazer aqui vai funcionar para ambos os ambientes. E aí eu vou fazer outra coisa aqui também. Vou abrir a minha página index. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui o create t3 app. Eu vou apagar um pouco de coisas aqui. Vou tirar esse miolo da página aqui. Vou salvar. Então olha só. Agora não tem nada. Deixa eu só dar uma sincronizada. Beleza, não tem nada na minha página. Olha só. Qual que é a vantagem que a gente vai fazer aqui agora? Só para mostrar para vocês o que é legal de a gente compartilhar o código. Seguinte. Primeira coisa. Vamos imaginar que a gente tem um formulário. Então tem um formulário normal aqui. Vou criar um formulário com o React Hookform. Então form aqui é igual a useform. Beleza. Então a primeira coisa que a gente pode fazer num formulário no React Hookform. Eu posso passar um tipo para ele. Então eu posso passar uma interface, um type. Por exemplo. Então form values. E vamos supor que eu tenha aqui essas duas informações. Estou usando o copilot aqui. Então se eu pego o form values aqui. O que acontece? Quando eu for utilizar o meu formulário. Eu tenho algumas vantagens. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Register. Register. Então. Input. Já se até completou para a gente. E-mail e password. É isso que a gente precisa. Vamos olhar como ficou. Está os dois campos aqui. Teste. Teste. Legal. Olha só que bacana. Se eu digitar o nome errado aqui. Ele já vai deixar vermelho para mim. Porque ele está checando a tipagem. O tipo do form values. Bacana. Mas a gente tem uma outra vantagem. Aquele resolver que a gente viu. Que é o Zod resolver. Que é esse cara aqui. Qual que é a vantagem? Eu consigo linkar um Zod esquema nesse código. Então eu consigo fazer o seguinte. Aqui em source. Vou criar um novo arquivo. lib barra esquemas barra. Sign in esquema.ts E aí o que eu vou fazer? Const. Sign in esquema. É igual a Z.object. E o que eu vou fazer? E-mail e password. Mesmo jeito que estava lá. Posso definir aqui o mínimo e o máximo. Então o Copilot já me ajudou aqui um pouco. E vou importar o Zod. Outra coisa que eu consigo fazer. Export. Type. Inclusive ele já completou para mim aqui. Então sign in esquema. Eu vou tirar o type. Não precisa do type. Olha só que legal. Eu tenho o sign in esquema. Que é esse cara aqui. Que inclusive eu vou exportar também. Então vou ter dois exports aqui. O que é legal? Esse export. Ele é de tempo de execução. Então o esquema. Eu uso ele no código. O type. Ele é só para modo de desenvolvimento. Enquanto eu estou compilando o meu aplicativo. Então eu consigo verificar os tipos por esse cara. O type script. Ele é bastante inteligente de saber. Quando você define um tipo. De como você define uma implementação. Então por isso que não dá problema. A gente usar o mesmo nome aqui. E aí. Olha só que legal. Eu posso usar esse sign in esquema. Aqui. No lugar do form values. Então sign in esquema. E aí eu posso tirar esse form values. E aí o que acontece? Eu posso usar também o resolver. Zod resolver. E qual que é a vantagem disso? Eu estou vinculando duas coisas diferentes. Eu estou vinculando. Zod resolver. From. Hookform resolvers. Eu estou vinculando duas coisas diferentes. Opa. Esqueci de fazer aqui. Barra. Zod. Eu estou implementando. O tipo aqui. Então eu estou passando como genérico. Ou como generic. Aqui no tipo. E aqui eu estou usando a implementação. Qual que é a vantagem disso? Eu estou vinculando tudo no esquema. Então vamos supor. Que por algum motivo. Eu não vou chamar mais. De password. Eu vou chamar de. Passwd. Vou salvar. Olha o que acontece com o meu index. Ele já percebeu. Que o password. Não é mais. Password. É passwd. E aí a gente tem uma outra vantagem. A gente está usando o TRPC. Então vamos supor que a gente tenha um método. Dentro do example aqui. Que chama signing. Então se eu vier aqui no meu server. Routers. Example. E criar um signing. Que vai ser um public procedure. Input. O input. Ele aceita. Um Zod esquema. E aí o que eu posso fazer? Sim. Você deve ter imaginado corretamente. Eu posso importar. O signing. Esquema. E aí eu posso fazer aqui uma mutation. E aí eu tenho o meu input aqui. Normal. Vamos só importar aqui o signing. Esquema. E olha só que bacana. Console.log. Input. Return. Eu vou fazer ele retornar o input. Mas olha só que legal. Agora. Estou pegando o signing. Esquema. No servidor. No back-end. Se eu olhar o meu input. Olha o formato dele que legal. E-mail. Passwd. Beleza. Troquei de novo. Por algum motivo eu tenho que trocar de novo. Se eu olhar o input. Password. Password. Se eu olhar aqui meu index. Password. Opa. Então eu consigo passar. Esse esquema. Na minha cadeia aqui toda. Então. Na transferência dos dados. Porque no meu. TRPC. Eu estou fazendo o input dele. Ser desse tipo. Uma outra coisa que é muito legal. Se eu pegar aqui o input. Ponto. Ponto. E-mail. Eu vou saber que ele é string. Porque ele é uma string ali dentro. Vamos supor que eu tenha. Por algum motivo aqui. Um ativo. Que é um z.boolean. Com default. Para true. Eu consigo pegar. O ativo aqui. E eu vou saber que ele é um boolean. Então eu já tenho essa transformação de dados. Como eu coloquei tudo ali como obrigatório. Ele já fez a limpa para mim aqui. Se esses dados são indefinidos ou não. E aí o que acontece. Eu consigo com isso. Fazer duas coisas. Ou o zod vai barrar pelo esquema aqui. Ou o react-hook-form vai barrar por aqui. Então se eu colocar um botão aqui. De submit. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer on submit. Handle submit. On submit. Então olha só. Eu vou voltar aqui em cima. Com o submit. É igual. Aos meus dados aqui. E eu tenho meu handle. Submit aqui em cima. Console.log. Data. E eu tenho data aqui. E aí eu posso inclusive passar de novo. A sign-in esquema. Vou tipar. Os meus dados de novo. Porque eu quero ter acesso a eles aqui. Ó. Então tá tudo certinho. Vamos executar esse código. E aí eu posso. Abrir aqui o console. Então olha só. Ele não tá deixando. Por quê? Porque o e-mail é inválido. Se eu preencher um e-mail válido. Ele vai. Ah. E a senha também tem o mínimo. Então olha só. Agora ele já validou pra mim. Então olha só. Se eu conseguisse passar por aqui. Nesse meu front-end. Deixasse passar. O back-end também bloquearia. Tá? Então essa validação do formulário. É muito legal. E aí eu consigo fazer a mesma validação. Tanto no servidor. Quanto no cliente. Então mesmo que o cliente tente bypassar. A gente consegue. Extrair isso daqui. Então por exemplo. Form. State. Vou tirar o erro. Errors daqui. Então eu quero saber. Que erro que aconteceu. Então errors. Ponto. E-mail. Ponto. Deixa eu só tirar. Aqui o. O BG. Vamos deixar a tela. Sem estilo nenhum. Só pra gente conseguir enxergar. Ó. Então a gente tem os dois campos aqui. Então ó. Se eu digitar o e-mail errado. E tentar enviar. Invalid e-mail. E aí a gente pode tratar esse erro. Da mesma maneira. Que a gente trata. Os erros. No. No Zod. Tá? No Zod. Com o React Book Form. Tá? Normal. E detalhe ó. Se eu tirar o resolver. O que que vai acontecer? Esse erro vai bater. No servidor. Peraí. É que aqui ele já vai verificar. Deixa eu dar um F5. Aqui a gente já tá com o tipo. E-mail. Mas olha só. Aqui ele não vai. Dar muito problema. Por quê? Porque a gente. Não tá chamando lá ainda. Vamos chamar ele. Então aqui. Eu vou chamar o Mutate. E vou passar Data. E eu vou definir o Mutate aqui em cima. Vou até tirar esse cara daqui. Ao invés de ser o Hello. Vai ser o Sign In. Vou usar aqui. Use Mutation. Não tem essa variável aqui. Então ao invés do Hello. Eu vou ter o Mutate. Só pra gente chamar agora o código lá no servidor de verdade. Então o e-mail eu tenho que digitar. Então olha só que legal. O erro que o Zod daria, ele tá dando no servidor agora. Então olha só. O mesmo validador tá funcionando tanto no cliente como no servidor. E é aqui que vem a cerejinha do bolo. Que era o que eu tinha comentado no vídeo anterior. Esse Sign In Schema. Se vocês repararem no vídeo anterior. Eu coloco ele em uma dependência separada. Num pacote separado. Por que disso? Porque a minha aplicação web consome dele. A minha aplicação React Native consome dele. E a minha aplicação do servidor também pega dele. Então a minha API pega dele. Minha parte web pega dele. E o React Native pega dele. Qual que é a vantagem? Se a gente mudar qualquer coisa aqui. A gente consegue pegar aonde quebraria o aplicativo. Inclusive se tem tipos que por algum motivo não são compatíveis. Então a gente consegue resolver esse tipo de situação de uma forma muito legal. Então só pra complementar aquele vídeo. Do por que eu fiquei tão empolgado em utilizar o Monorepo. E colocar o esquema compartilhado. Porque a gente tem o tipo que ajuda muito no desenvolvimento. E a gente tem a transformação dos dados pra verificar os dados. Então o Zod consegue verificar. Então ele checa. Então ele vai ver se o seu JSON tá no formato correto. E além disso ele vai te dar uma fonte de verdade pro type. E além disso também ele já faz a conversão de tipo. Então se você colocou string aqui. Ele vai ter uma string no TypeScript lá. Se você tem um password aqui que é string também. E um active que é boolean. Ele vai ter um boolean lá. Então isso é muito, muito poderoso. Então ajuda bastante a você manter o código mais conciso. E com mais qualidade. Então isso ajuda bastante. Bom pessoal, essa é a dica de hoje. Que eu queria trazer pra vocês. Como que a gente pode utilizar esse poder do Zod. Entre essas camadas. Tanto pra validar um formulário. No cliente. Então a gente pode usar pra React Native ou pra web normal. Funciona super bem. E também na nossa API. Então ajuda bastante também. E a gente consegue utilizar essa mesma estratégia. Pra REST APIs e etc. Só lembrar que a gente precisa compartilhar os esquemas do Zod. Então tanto pra trazer dados. Quanto pra enviar dados. Funciona super bem. Se você tá gostando desse tipo de vídeo aqui. Mão na massa. Mostrando alguns problemas reais. Deixa de comentar aqui embaixo. Curtir o vídeo. E mandar pra um amigo também. Sempre é muito importante. E também não esquece de se inscrever. E acompanhar a gente nas outras redes sociais. E eu te vejo no próximo. Valeu!